Olá, você já imaginou conectar o seu smartphone direto no seu rádio? Pois é, a Pioneer pensou nisso para você e trouxe o SPH-C10BT. O SPH-C10BT, através do aplicativo Pioneer Smart Sync, que você conecta através do Bluetooth, tanto para o sistema Android como para o sistema iOS, você consegue acessar os seus principais aplicativos e também manter foco na estrada. Gostou, né? Agora vamos conferir tudo o que esse aparelho traz para você. O SPH-C10BT possui um design diferenciado. Você pode se conectar facilmente, pois ele oferece conexão Bluetooth, entrada USB frontal, 3 saídas RCA, entrada para controle de volante e conector ISO. Você pode também usar o seu smartphone Recive de forma habitual, escutando suas músicas pelo rádio AM e FM, ou pelo suporte integrado acoplado com o seu smartphone, junto com o aplicativo Pioneer Smart Sync, e vivenciar uma experiência totalmente nova no seu carro. Com apenas um toque, acesse aplicativos incríveis. Comando o aparelho, apenas com a voz, para um acesso rápido e seguro enquanto dirige. Navegue no GPS com tranquilidade e escolha o seu navegador preferido. Veja seus contatos de forma fácil e adicione aos seus favoritos. Escute as mensagens recebidas através da leitura de mensagens. Além da rádio AM e FM, escute as suas playlists de músicas favoritas. E como opção extra, você pode instalar o ND-PS1, o sensor de estacionamento da Pioneer. E para deixar o SPH-C10BP à sua cara, você ainda pode personalizar do jeito que melhor combina com você. Configure o som de modo fácil pelo equalizador gráfico. Nele, você pode tanto utilizar as opções pré-definidas, quanto customizar as 31 bandas. Pela função Live Simulation, você consegue simular o efeito de som ao vivo. Com o Super Todoroki, você pode reforçar ainda mais os graves do seu som. Ajuste também o alinhamento de tempo, para uma melhor experiência sonora dentro do carro. Para finalizar a sua personalização, escolha o tema de fundo, cor e a cor de iluminação. Gostou da novidade? O SPH-C10BT irá lhe proporcionar uma nova experiência ao dirigir.